Música Chega ao mercado brasileiro o novo Tiguan O utilitário esportivo alemão inicia uma nova fase no Brasil com cara e tecnologia de passar E a Volkswagen já anunciou o preço a partir de 110 mil reais Os principais diferenciais são os sistemas tecnológicos e mecânicos que incluem inovações como o detector de fadiga Partida do motor sem uso da chave e o parque assiste 2 Música O lançamento oficial do veículo no Brasil foi realizado em Belo Horizonte, Minas Gerais No test drive com cerca de 180 quilômetros, deu para avaliar um pouco da força do carro e do desempenho on e off-road Confortável por dentro e equipado com um dos melhores sistemas motriz do Brasil Com motor 2.0 TSI e tração permanente 4x4 Música O novo Tiguan adota o DNA de estilo mundial da Volkswagen Os faróis auxiliares também atuam como luzes direcionais Acionadas em curvas fechadas em baixa velocidade O Tiguan traz de séries novas rodas de liga leve com 17 polegadas A capacidade do porta-malas vai de 470 a 1.510 litros Outra novidade é a tela colorida no conjunto de instrumentos Com dados exibidos na horizontal O utilitário traz de série CD player com tela touchscreen Capacidade para 6 discos, bluetooth, 8 alto-falantes E entradas de áudio externo para ST-card e iPod O sistema de navegação integrado pode ser adquirido como opcional O motor 2.0 TSI tem potência de 200 cavalos a 5.100 RPM O sistema de câmbio automático de 6 marchas E comando Tiptronic faz com que o Tiguan atinja 100 km por hora em 8,5 segundos E permite uma velocidade máxima de 207 km por hora Música O sistema 4Motion usado no Tiguan se adapta às condições de uso Distribuindo a força do motor para as quatro rodas de acordo com a situação Música Um importante adendo ao sistema de segurança é o detector de fadiga Que analisa a forma como o motorista dirige e compara com os 15 primeiros minutos de direção Caso detecte um desvio no comportamento ao volante O equipamento emite um alerta sugerindo ao condutor uma parada para descansar e tomar um café Confira todos os diferenciais no nosso site e faça um test drive para provar tudo o que o Tiguan pode oferecer Música E o Motorização está de volta e nós aqui em Iotim, maior museu ao céu aberto do mundo Ao meu lado aqui, João Euclides, mineiro E também o Silvio Menezes, do Jornal do Comércio, nosso parceiro aqui de Pernambuco João, esse museu é maravilhoso, fantástico Tem que vir aqui em Belo Horizonte, na Grande Belo Horizonte Tem que conhecer, né João? Primeiro obrigado por você estar aqui no Motorização Nordeste Aqui em Belo Horizonte você conhece como ninguém em Iotim, é um paraíso, né? É, eu sou um pingo d'água dentro do seu oceano, né? Então, aqui a gente não tem mar, o mar nosso é esse aqui, né? E a frente dos bares Mas em Iotim é um caso especial, falando melhor, até um case especial De cultura, de tudo que existe de belo nesse mundo, né? O proprietário daqui, ele conseguiu trazer para esse local Várias obras, vários pequenos museus, várias mostras Que engrandecem e encantam quem vem E traz também muita cultura Tem um incentivo social muito grande aqui Para as populações do entorno Atinge mais de 150 mil pessoas aí Que hoje vivem praticamente do entorno aí Do quem é quem, do que é que do Iotim Do museu, fantástico, você vai ver aqui no Motorização todo o endereço Para você visitar e se vier a Belo Horizonte, vem na grande Belo Horizonte Aqui em Minas Gerais, tem que vir aqui, é lugar para vir Passar muito tempo, mais de um dia Um dia não dá para ver tudo, não, né? Eu acho que não, acho que uns dois dias já daria Mas primeiro tem que ir na Savas Ver os bares, os restaurantes e as lindas mulheres Que são eternamente maravilhosas E depois vir aqui curtir mais cultura Com certeza, obrigado João mais uma vez Aqui com o meu amigo Silvio Menezes Silvio, você que está aí nesse projeto novo do Jornal do Comércio Quinta e domingo são os dias Fala um pouquinho como é que está esse projeto aí Do nosso caderno de veículos do Jornal do Comércio É, Freire, como você conhece bem O caderno de veículos do Jornal do Comércio Ele sai toda quinta-feira e todo domingo Com as matérias aí, o que é que a gente tem de lançamento na área Como a gente está aqui hoje, cobrindo o lançamento do Novo Tiguan Ele certamente vai estar na nossa edição aí Mas não só isso, matéria de comportamento, serviço E tudo que for ligado à área Vai estar no caderno, seja na quinta-feira Ou no domingo do Jornal do Comércio E bom conhecer um lugar como esse aqui Em Otim, esse museu maravilhoso E testar o carro, muitas curvas O que é que achou do Tiguan aí? Sem dúvida, como o João falou aqui O lugar é muito interessante As mineiras, uai Nem se fala Mas o carro também é muito interessante Na verdade o carro é surpreendente Como vocês vão poder ver na matéria de Freire O carro, ele chega a ser Ele é fantástico Ele impressiona Não tem aquela história de que o carro só falta falar Esse aí ele fala, ele estaciona sozinho E aí o resto é com Freire Beleza, beleza Você confira tudo aqui no Motorização desta semana Você sabe, continue participando Acesse nosso site Motorização.com.br Siga-nos no Twitter Arroba Motorização Manda seu e-mail Não esquece, diz qual o carro que você quer ver o Silvio Andar no Jornal do Comércio aqui também Qual o carro que você quer testar E fala pra gente o que você quer ver No Motorização Que é feito por você Pra você E semana que vem a gente está de volta Valeu